A mulher que perdeu uma das pernas na luta contra um câncer está vencendo a batalha. Ela sempre gostou de esportes, era atleta e agora voltou a nadar. O próximo objetivo da Bila é correr novamente. Alto astral e muita vontade de viver. Foi assim que Fabiola venceu um câncer no joelho. A cura custou parte da perna que precisou ser amputada. Mas Bila, como é chamada por todos, não se abateu. Apaixonada por esporte desde criança, encarou a situação como uma nova chance. Tudo na vida existe ganho e perda. Na verdade, ali naquele momento eu estava ganhando vida. Então não tive momento nenhum em chegar, pegar, ficar revoltada. E ela é uma pessoa especificamente de muita garra, porque passou por todo o tratamento com a cabeça muito boa, muito focada, sempre positivista e pensando na melhora e sempre na cura. O apoio da família e dos amigos foi e continua sendo fundamental. Mas quem convive com Fabiola garante, a maior força vem dela mesma. Ela é muito alegre, muito extrovertida e nunca deixou a peteca cair. É uma lição de vida para muita gente que reclama, que desanima por coisas simples. Logo depois da última cirurgia, em março deste ano, a Bila começou a fazer sessões de fisioterapia para fortalecer a coxa. E assim que recebeu a notícia de que estava apta para usar a prótese e a praticar qualquer esporte, ela veio para a piscina e deu um show de superação. A meta da produtora de eventos agora é conquistar mais independência com uma perna mecânica, que custa cerca de 50 mil reais. Amigos iniciaram uma campanha na internet para arrecadar o dinheiro. Para ela ter independência dela, para ela voltar a trabalhar. Bila está confiante de que vai superar mais esse obstáculo e não vê a hora de sair por aí suando a camisa. Uns compram prótese de seio, arrumam o nariz, eu estou arrumando uma perna aqui. Para parar de ser saci pererê, eu brinco com todo mundo. Falei assim, ser saci pererê não é bom. Isso que é força. Quem quiser ajudar a Bila, pode acessar o site que aparece aí na tela. correbh.com.br barra Bila tracinho cordeiro. Daí... Obrigado.